Olá pessoalzinho querido sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal te convido agora a se inscrever se ainda não for inscrita ou inscrito e marque o sininho das notificações para não perder os conteúdos do canal pessoalzinho querido do meu coração já vimos em um outro vídeo a tendência dos esmaltes neon entre as celebridades brasileiras e internacionais pelo que eu tenho pesquisado me parece ser isso mesmo a tendência virou sensação no verão europeu lá no velho continente não se fala em outra coisa e tudo que acontece lá logo logo chega com tudo nas terras tupiniquis do neon monocromático ao descompassado da versão ombre ao jelly news ou unhas geleia como nós conhecemos é sem dúvida o estilo que mais representa as cores do verão o verde fluorescente o neon fússia azul elétrico e o amarelo neon a onda tem se destacado de uma forma que estão entre as mais vistas no instagram das maiores celebridades e também no tapete e o responsável é esse cara aí ó o tom basque ele tem criado as unhas das celebridades de destaque internacional e está com sua conta no instagram bombando parabéns para ele mas como usar você deve estar aí se perguntando além da manicure clássica com um esmalte neon monocromático ou seja o mesmo tom em em todas as unhas o que mais está fazendo sucesso é a manicure desencontrada na versão fluorescente com uma cor diferente em cada unha mas tem somente nas pontas na cutícula e também contornando as unhas apenas em seu perímetro como vemos na foto o efeito neon pode ser experimentado nas unhas de gel ou com forma de new art ombre com uma ou mais cores você pode criar também uma fantasia de arco-íris e usar mais de três tons diferente pode ser fosca ou com brilho agora se você gosta mesmo de ir ao extremo pode mandar bala na manicure que brilha no escuro vou contar para vocês como as italianas chamam essas unhas não é que eu aprendi fluorescente estressante é uma ótima tendência para quem não faz parte do clube minimalista porém se você é discreta e acha tudo muito exagerado tem aí a francesinha repaginada com esmalte neon é claro o negócio o que você é um bom humor e por fim uma super delicada com as pontinhas rosas visto que agora aprendemos muita coisa sobre o esmalte neon nosso vídeo chega ao fim que tal você me contar aqui embaixo nos comentários se vai ou não aderir a moda deixe também aquele seu like maravilhoso que só você pode dar um Um grande beijo no coração, até o próximo vídeo, tchau!